Olá aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de Língua Portuguesa, Livro e Didático, módulo 3. Hoje vamos falar sobre pronome pessoal, isso aí. Vamos prestar bastante atenção nesse conteúdo e para compreender melhor esse assunto, pegue seu Livro e Didático, módulo 3, na página 67 e acompanhe comigo a explicação. Vamos lá! Na questão número 1, leia o texto a seguir. Luca é um dos personagens da Turma da Mônica. Ele é cadeirante, adora esportes e é muito fã do cantor Ebert Viana. Esse Ebert Viana dá a banda Os Paralamas do Sucesso. Em algumas historinhas em que Lucas aparece, são apresentadas situações de falta de acessibilidade, que ele consegue superar com a ajuda de seus amigos. Luca ensinou-lhes que sua limitação não é um obstáculo para a diversão. De acordo com a leitura do texto, quais são as principais características de Luca? Ele é cadeirante, adora esportes e é fã do cantor Ebert Viana. E na questão B, ligue as palavras destacadas no texto ao termo a que ela se refere. Então vamos lá! Ele é um pronome pessoal que se refere a muitos, a eles, quem? Seus amigos. Então ligue aí as palavras destacadas. Ele, a Luca e lhes, seus amigos. Agora aluno, na questão 2. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões em destaque por um dos pronomes entre parênteses. Então nós temos aí os pronomes, ela e ele. Então vamos ler a frase? Mônica é amiga de Luca. Qual é o pronome que eu vou substituir por Mônica? Ela, ela é amiga de Luca. Muito bem! Na questão B, nós temos aí, Cebolinha e Castão sempre tentam pegar sanção. Temos os pronomes, nós, eles. Qual pronome nós vamos substituir pelas palavras? Cebolinha e Castão. Eles, muito bem aluno. Eles sempre tentam pegar sanção. Isso aí! Agora no exercício 3. Os pronomes que você empregou na atividade anterior substituíram verbos, substantivos ou adjetivos? Os substantivos, que são substantivo próprio. Cebolinha e Castão. Muito bem! Pronomes pessoais são palavras que substituem os substantivos. Eles indicam quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Aluno, guarda isso aí, ó. Na memória. O que são pronomes pessoais? São palavras que substituem substantivos. Eles indicam quem fala, com quem se fala e de quem ou de que se fala. Vamos lá! Os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos. Indicam a pessoa do discurso, ou seja, aluno. A pessoa gramatical, da primeira pessoa. Quem fala, primeira pessoa. Com quem se fala, segunda pessoa. E assunto, sobre quem ou o que se fala, fica na terceira pessoa. Aluno, os pronomes pessoais, eles estão, ele pode ser pessoa gramatical, ele pode ser pronomes pessoais retos ou pronomes pessoais oblíquos. É uma regra, aluno, que você tem que praticar, realizar a leitura, rever quantas vezes for necessário. Você precisa aprender esse conteúdo. Aluno, pessoa gramatical. Guarda isso aí, ó, na memória. Quem são as pessoas? Existe primeira pessoa no singular, segunda pessoa no singular, terceira pessoa no singular. E existe também, primeira pessoa no plural, segunda pessoa no plural, terceira pessoa no plural. Então, guarda isso aí. Quais são os pronomes pessoais retos? Ou seja, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, como funciona? Por exemplo, primeira pessoa no singular, eu, segunda pessoa no singular, tu. Mas, se for pronomes pessoais oblíquos, muda, é diferente. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quais são os pronomes pessoais retos na terceira pessoa do singular? Ele, ela. Quais são os pronomes pessoais retos na primeira pessoa do plural? Nós. Segunda pessoa do plural? Vós. Terceira pessoa do plural? Eles, elas. Mas, quando os pronomes pessoais forem oblíquos, aluno, muda a forma de pronunciar. Primeira pessoa do singular, já não é mais eu. São pronomes pessoais retos. São pronomes pessoais oblíquos. Então, agora é me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, nos pronomes pessoais oblíquos, Té, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, nos pronomes pessoais oblíquos, Sé, si, consigo, ó, á, lhe. E, primeira pessoa do plural, nos pronomes pessoais oblíquos, quais são? Nós, conosco. E, segunda pessoa do plural, nos pronomes pessoais oblíquos, quais são? Vós, convosco. E, na terceira pessoa do plural, nos pronomes pessoais oblíquos, Sé, si, consigo, ós, ás, lhes. Então, aluno, é muito importante você guardar isso aí, ó, na memória. Combinado? Então, reveja quantas vezes for necessário. A segunda pessoa do singular, tu, não é utilizada em todas as regiões do Brasil. E a segunda pessoa do plural, vós, quase não é utilizada no país também, aluno. Certo? Isso aí. Agora você vai realizar sua atividade de casa, aluno. Em seu livro didático, módulo 3, você vai responder os exercícios da página 69. 69, combinado? Eu espero que você tenha gostado. Chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada pela sua presença. Grande beijo da professora Maria José. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.